Eu comecei recentemente a praticar surf e me perguntaram como que eu faço para ter disposição, para trabalhar e ainda fazer uma atividade física mais vigorosa como essa. Bom, eu acho que o primeiro passo é você escolher sempre um exercício físico que você goste. Não adianta você ir para a melhor academia se você detesta aquele ambiente, porque você vai acabar pagando e não fazendo, ou pagando, se estressando, ou pagando e indo obrigado, isso não funciona por muito tempo. O segundo ponto é você estar bem nutrido. Se você está fazendo uma dieta e não tem energia para nada, fica mais difícil você fazer uma atividade física, principalmente se você estiver começando. Consuma fontes de carboidrato, não tenha medo, consuma batata doce ou frutas como manga, abacaxi, banana, que vão te dar energia para você fazer a sua atividade física. Você pode usar também substâncias que dão uma acelerada no metabolismo, como o próprio café do café da manhã, ou um chá verde durante o dia, antes de malhar. Tem gente, inclusive, que mistura no shake de proteína. Você pode fazer chás com gengibre. Isso tudo aumenta a vitalidade do seu organismo. Mas não esqueça de dormir bem, porque sem dormir, no dia seguinte a gente não é ninguém. Claro, se precisar de ajuda, marque uma consulta. Eu vou ter o maior prazer em organizar a sua alimentação com você. E aí